Pelo amor de Deus, é sofrimento para a família e a gente. É para o pai e a mãe que estão em casa também, os avós. É muito sofrimento, meu. O desabafo é da tia de Paulo Júnior da Costa, de 22 anos. Motorista de aplicativo que desapareceu na véspera de Ano Novo. Com arranhões nas pernas, a diarista procurava pelo sobrinho na mata, às margens do quilômetro 46 da freeway. Colegas e familiares chegaram no local depois de terem rastreado o telefone de Paulo. Aqui, foi encontrado um chinelo da vítima. Ele era uma pessoa muito doce. Não tem reclamação do Júnior, só tem nota 10 do Júnior. Para quem conhece ele, sabe o que eu estou falando. Ele tem o coração de ouro. Eu não sei por que os caras fizeram isso. A namorada foi a última pessoa que fez contato. Pelo WhatsApp, o motorista enviou dois áudios. Eu consegui ouvir o início deles, ele estava gritando, tentando, não sei o que ele queria dizer, porque eu não consegui ouvir. E ele excluiu, antes que eu pudesse ouvir tudo. Na sequência, eles se falaram por texto, mas ela notou a escrita diferente. Perguntei o que tinha acontecido e ele começou a mandar mensagens fora do costume dele. Começou a mandar pontuação diferente, é rude português. Paulo tinha combinado de buscar a namorada no trabalho em Eldorado do Sul, mas não apareceu. Disse que faria uma corrida até Pelotas em uma hora e meia. De Guaiba, Pelotas demora mais ou menos três horas. E desligou o salário após isso, a gente não teve mais contato. A Polícia Civil esteve no local mais cedo e durante a tarde sobrevoou a região. Nesse momento, nós estamos trabalhando intensamente nesse caso e atuando em qualquer linha investigativa. Para apagar a faculdade, Paulo começou a trabalhar há um mês como motorista de aplicativo. e depois, nós estamos trabalhando no espaço. Professor da Copa Viviana Abertura